Pois não, Dimas? O que está acontecendo aí? Conte-me! Olha, Neto! Olha a chujeira que deixaram aqui, Neto! Olha! Olha! Eu não sei quem foi o porco que fez isso daqui, Neto! Olha! Veja bem, isso daqui, tudo bem que aquela ali foi quebrada, mas aquela ali foi cortada, está vendo? Tudo isso aqui foi cortada, está vendo? Está vendo isso aqui, Neto? Isso daqui, olha! Aqui é o ribeirão, eu estou na ponte, aqui perto da toca da raposa, onde entra a toca da raposa ali, olha! Você veja bem, Neto! Você acha que pode? Olha que porquice que é isso aqui! Olha que porco! Essa pessoa, por que essa pessoa não colocou no quintal dele, essa chujeira aqui? Não veio de colocar aqui! Depois, depois vai dar trabalho aqui, está vendo aí, no ribeirão, olha! Por isso que acontece muitas coisas, dá enchente essas coisas, meu Deus, viu? Meu amigo Dimas, o senhor está coberto de razão, uma porquice! Uma sujeirada que vai parar no ribeirão, vai para o Rio Piracicaba, vai entupir, tudo vai encher, está certinho, meu amigo! Ficou tudo jogado ali, isso daqui, em dia de chuva, vai para dentro do ribeirão, vai tampar a saída e vai transbordar! O Dimas está certo, Dimas! Você está fazendo o papel de cidadania, ai das prefeituras, ai das cidades, quando a gente não tem um Dimas! Está certinho, meu amigo! Eu falo aqui, falo, falo e falo em todos os níveis, federal, estadual, municipal, o cidadão tem que reclamar, tem que se indignar! O que é certo, é certo! Ah, mas eu gosto tanto, viu? O prefeito é o primeiro, você pode ter certeza, o dia que o Luciano vier aqui, ele vai falar, ele é o primeiro a falar, a população tem que reclamar! A gente só acerta o caminho com os olhos da população! Quem é que passa por ali para olhar? O Dimas passa e ele viu! Isso aqui está errado! Está certinho, Dimas! O senhor que está aí assistindo o programa Rio Piracicaba agora, o senhor conhece o bairro do senhor! O senhor conhece o bairro, eu conheço o meu bairro, tem uma lâmpada que está lá piscando, eu tenho que trocar essa lâmpada, eu tenho que reclamar! Não adianta que não é o prefeito, não é o secretário que vai passar na sua rua para ver, ah, tem uma lâmpada aqui! O senhor tem que reclamar! A reclamação é melhorar a cidade! Não é prejudicar prefeito, secretário, ninguém! A reclamação a gente melhora a cidade! Dimas, coberto com a razão, muito obrigado por mostrar essa imagem, Vamos encaminhar o Sedema, que tem que agir com urgência, arrancando, tudo se mata aí, porque começou a ficar de chuva, meu amigo! E aí eu não quero ninguém sofrendo com enchente, não quero, é terrível sofrer com enchente! Dimas, completamente coberto com a razão! Dona Ana Escolástica, rainha do computador, rainha dos ETs, você já preparou já, né? Para cobrar, é o, qual a secretaria? O Sedema, né? Sedema, né? Sedema, Sedema, né? Muito bem, o que você fez de errado se você está durinha aí? Você está dura, estava respondendo tudo, levanta os braços, levanta as mãos, fala oi para mim! Você está muito dura, você fez alguma coisa de errado! O senhor Nelson reclamou, né? Que ela estava muito... É, oi, você está vendo o senhor Nelson como é que é? O senhor Nelson reclama e tem razão, é dar umas travadas! Solta, minha filha, solta a franga, deixa eu ver! Solta a franga! Ficou assim! É, fica dura! Vocês reclamam! Parece os dois cantores aí de rap americano! Cacinho para baixo, você reclama! Vocês dois, parece que vão cantar rap os dois! E aí, mano, beleza? Vamos cantar o rap aí! Ó! Aí, se solta, filha! Se solta! Aê! O senhor Nelson também estava encolhidinho hoje, que eu passei por mim, todo encolhidinho! Vou perguntar por quê amanhã! Dimas, está certinho! Vídeo, reclamação! O... Vídeo, vai! Vídeo, vai! Vídeo! Wir, nós nem惜itim! Obrigado.